Vá minha roda! 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 45 minutos que passam hoje! Vamos! Vamos com todo mundo na sábados! Saúl Chico, deixa eu me dar. Eu vou te 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 dar. Agora, vamos fazer o que é isso. Eu vou te dar. Vamos ao dia. O Rio, o que é isso aí? É isso aí, ó. O que é isso? O meu povo vai dar falsa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.